Olá galera, bem-vindo a mais uma vídeo-aula, tudo bem com vocês? E novamente eu tô aqui com a minha Roland FRTX Cura de um digital da Rolandinho Hoje eu vou estar trazendo uma vídeo-aula pra galera Um shotzinho muito massa Um shotzinho já faz um tempinho, já é meio antiguinho Mas é um shotzinho muito legal de tocar Até hoje muita gente toca nos barzinhos Que é o shot da alegria Fala mansa aí, beleza? Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal Deixar aquele like Compartilhar com os amigos Segue no Instagram aí, tá bom? Qualquer dúvida pode estar mandando pra mim Tanto no direct ou deixando nos comentários aí, valeu? Mandar um abraço pra galera hoje lá do Rio Grande do Norte Do Mato Grosso do Sul Mato Grosso Um grande abraço pra toda a galera do Norte e Nordeste do Brasil aí, valeu? Tamo junto E é mais ou menos assim, ó Beleza? Beleza? É... vamos lá Ela começa na baixaria, né? Dando uma subida Aí você pega aqui, ó Sol e Si E Ré, ó Beleza? Ó E pera no... No... Fá Cistinido E Lá Beleza? Ó Ela é bem facinha Aí depois você pega... Pega o Ré e faz Cistinido E Lá E termina no Mi, Sol, Si Si, Sol, Mi Ó Aqui, ó Si, Ré Si, Ré Lá e Dó Sol e Si Lá, Dó Si e Ré Beleza? Fica devagarinho, ó De novo, repetiu Ó Aí você vai caidinho É... Ré, Fá Cistinido Dó, Mi Si, Ré Lá, Dó Sol, Si De novo, fazer bem devagarinho, ó Beleza? Essa é a partezinha do teclado, hein Vou tá passando pra vocês ali o baixo O subidinho que faz certinho antes da música, beleza? Bora lá Então, galera A parte da baixaria aqui, ó É assim, ó Tem a subidinha de antes lá, né Antes de começar a música, ó Que é o Sol O Ré, desculpa Ré, Mi Fá Cistinido E vai pro Sol Não Começa Ó Ré, Sol É Sol Ré E menor Sol Sol de novo Ré Menor Aí eu faço a caidinha, né Ré, Ré Ró, Si Lá, Sol Beleza? E o tempo é assim, ó Beleza? É isso aí, valeu, galera Até a próxima videoaula Fiquem todos com Deus É nóis, tamo junto